Por que baixas a cabeça Dizendo já não posso mais Por que pensas em desistir Se o melhor ainda está por vir Sei que tu tens valor Pois Jesus te comprou Por um alto preço Que ninguém pagou Uma mulher de Deus caminha para frente Uma mulher de Deus luta a cada instante Não desiste, não olhe atrás Porque Deus a fez muito capaz Isso é ser mulher Assim é a mulher de pé Sei que tu tens valor Pois Jesus te comprou Por um alto preço Que ninguém pagou Uma mulher de Deus caminha para frente Uma mulher de Deus luta a cada instante Não desiste, não olhe atrás Porque Deus a fez muito capaz Isso é ser mulher Assim é a mulher de pé Não desiste, não olhe atrás Porque Deus a fez muito capaz Isso é ser mulher Assim é a mulher de pé Uma mulher de Deus Uma mulher de Deus Uma mulher de Deus caminha para frente Uma mulher de Deus luta a cada instante Não desiste, não olhe atrás Porque Deus a fez muito capaz Isso é ser mulher Assim é a mulher de pé Isso é ser mulher Assim é a mulher de pé Isso é ser mulher Assim é a mulher de pé Não desiste, não olhe atrás Porque Deus a fez muito capaz Isso é ser mulher Assim é a mulher de pé Isso é ser mulher Assim é a mulher de pé